Bem pessoal, estou com esse som aqui, um fio PN200N, o problema dele é que não liga, vou mostrar aqui de cara para vocês, logo o defeito Bem pessoal, está aqui a peça, vou colocá-la aqui, se você quiser ver o vídeo completo, clica aqui em cima que você vai ver o vídeo completo, valeu, até mais Fala pessoal, infelizmente tive que cortar o áudio desse vídeo pelos direitos autorais da música que coloquei para testar o aparelho Como já havia dito antes, esse aparelho de som fioco não ligava nada nem sinal de stand-by Como vocês podem ver o aparelho foi trocada a saída de áudio em curto e voltou a funcionar perfeitamente Espero ter ajudado mais uma vez a vocês que existem em meu canal, sempre procuro colocar dicas dos defeitos de aparelhos que resolvo, como esse som um fioco PH200N Se você gostou do vídeo, se inscreva para me ajudar, e eu sempre que puder vou postar mais vídeos e dicas dos meus consertos e espero ajudar vocês Obrigado